Olá pessoal, tudo bom? Como todos vimos, os jornalistas, os procuradores da Lava Jato e o Sérgio Moro reclamaram, choraram, espernearam em relação à decisão do STF que determina que o caso do sítio Atibaia deve ser julgado no estado de São Paulo. Porque por lei, e não é capricho de nenhum ministro do STF, de algum juiz, mas sim pela lei, pelo que está escrito, uma pessoa só pode ser julgada na região em que o crime, suposto crime, aconteceu. Não tem mais nem meio mais. Os juízes e ministros estão ali para julgar conforme o que diz a lei. Se eles quiserem escutar as vozes das ruas, então que entrem em show de caloros como juízes, e aí sim eles podem escutar quem quer que seja, mas na lei não. Na lei somente se faz o que está escrito. Outra coisa, o STF só reafirmou uma decisão de 2015 que dizia que o Moro só poderia julgar os casos relacionados a Petrobras. Como o Moro não mostrou evidência de que o tal sítio de Atibaia tem qualquer relação com a Petrobras, não tem mais nem meio mais. O processo tem que ir para o estado de São Paulo. Ok, ok, mas então por que esse choro, por que tanta reclamação, se eles sabem muito bem sobre tudo isso que eu estou falando? Por dois motivos. Um, eles sabem que o caso do apartamento em que o Lula foi condenado também está errado. Ele só poderia ter sido julgado no estado de São Paulo, onde fica o bendito do apartamento. Ou seja, aquela condenação de 12 anos e um mês pode e deve se tornar nula em algum tempo. E outra coisa, uma vez que estiver no estado de São Paulo, não é o juiz que diz eu quero esse processo. Não, é um sorteio. Então, para que tanta preocupação? E é lamentável que isso tenha chegado até esse ponto, porque desde o início deveria ser assim. Mas não, tinha que correr lá no Paraná. Por que será que tinha que ser lá no Paraná justamente com o Moro? Por que? Por que? Mas agora o STF, atrasado como sempre, tem a chance de corrigir o erro. E o segundo motivo pelo choro, esperneio, gritaria dos jornalistas, dos procuradores e do juiz é que eles sabem muito bem que a Lava Jato está perdendo credibilidade. Saiu mais uma pesquisa mostrando que o Moro, que é o maior representante dessa operação, já é mais rejeitado do que aprovado. 49% da população desaprova sua atuação. Já os que aprovam são 41%, isso segundo dados divulgados no Estadão no dia 26 de abril de 2018. E por isso mesmo eles precisam chamar atenção para tentar dizer que o Lula está sendo favorecido por alguma coisa obscura, por alguma coisa estranha, por interesses. Não, não é nada disso. É que o STF finalmente está fazendo o que deveria ter feito desde o início, que é garantir a lei, garantir a Constituição. É só isso. Mas eles precisam urgentemente chamar a população, tentar enganar mais alguns trouxas, dar mais musculatura para a Lava Jato continuar a cometer seus exageros. Se a população não apoiar esses absurdos, esse STF acovardado não vai mais aceitar os absurdos desse juiz e de tantos outros. Por hoje é só e até a próxima pessoal. Tchau.